O que é o Malu? 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 Só uma paradinha aqui em Goiânia. Os 4 de abril de 2024. Olha como é a reação da garotada aí. O que é o Malu? 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 Vai lá, vai lá. Vai lá. Você pode estar pausando o vídeo. Deixa o nosso especial. Vai, vai. Vai lá agora. Bati o barco. Bati o barco. Fui muito. Deputado de 27 anos. Apaixonado. Olha aqui. Você é brasileira? Não há de. Eu gravei. Não há de. 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 Vocês estão morando agora. Quê isso? Com o Bolsonaro O creme e o chocolate É um mito Você acorda rápido Meu esposo Meu amigo Ele já andou Desceu da lancha Desceu da licorça Eu sou uma professora de história Vicência aguda Vicência aguda Bacharelado História Tá chegando mais gente aí verste начала Curio 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 Sim, sim.